Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! De toda evolução e das gerações, a melhor que tem é essa. Ela bota na boca e fica bem louca, fica com cara de mina sapeca. Olha como eu me apego fácil no seu jeito. Minha mãe admiro também seu jeito de dançar. Eu adoro te ver na balada toda maquiada com a boca pintada. Eita! Também vou me lambuzar Na melação batom Na melação batom Tira da bolsa, bota na boca Cada estilo é um brilho é um tom Na melação batom Na melação batom Tem boca nude, break e tem roxa O sabor também deve ser bom Na melação batom Tira da bolsa, bota na boca Cada estilo é um brilho é um tom Na mela são batom, na mela são batom, tom, tom Tem boca nude, black e tem roxa, o sabor também deve ser bom A roxa é pra ferrar com as inimiga A pica é pra quem gosta de beijar A nude é da santinha, novinha, mais comportada O black é pra quem gosta de calçar Daquelas que na volta da balada Não deixa de entrar no bafafá É só virou a cara e deu aquela retocada Separa porque o bicho vai pegar Esquece do endereço de casa Esquece da delegacia e aumenta o som Esquece da chave do gal, como vai dirigir se tá embriagada Eita, mas não se esquece do batom Na mela são batom, na mela são batom, tom, tom Tira da bolsa, bota na boca Cada estilo é um brilho, é um tom Na mela são batom, na mela são batom, tom, tom Tem boca nude, black e tem roxa, o sabor também deve ser bom Na mela são batom, na mela são batom, tom, tom Tira da bolsa, bota na boca Cada estilo é um brilho, é um tom Na mela são batom, tom, tom, tom Na mela são batom, tom, tom DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Na mela são batom, na mela são batom, tom, tom Tira da bolsa, bota na boca Cada estilo é um brilho, é um tom Na mela são batom, na mela são batom, tom, tom Tem boca nude, black e tem roxa, o sabor também deve ser bom